É isso aí pessoal, estamos aqui no Eu Amo Retro, conheci aqui a Tio Juan, a lenda dos bailes e do som, da sonorização de Angra dos Reis. Mais uma vez é um prazer em conhecer o senhor, conta um pouquinho e também aproveito para mandar um abraço para aquela galera que conheceu o senhor. Conta um pouquinho dessa história toda dos bailes e do trabalho do senhor. É, boa noite Angra dos Reis, boa noite amigos, antiga. A minha história quase todo mundo conhece, eu sou o responsor da comunicação volante em Angra dos Reis, a gente trabalha há muitos anos. Para cá eu trouxe a equipe Gargamelos, Disco Funk, o Som da Máquina e durante aproximadamente 15, 20 anos fizemos muitas festas, muitos bailes. Esses DJs que estão tocando aí hoje já tudo trabalhou com o senhor? Tudo trabalhou, esses DJs daqui, tudo trabalharam comigo, todos trabalharam com a Gargamelos de Angra, mas a Gargamelos já vem desde 1980, nos anos 70, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Onde a gente tinha um clube lá, o Intimidade Futebol Clube, que foi um sucesso durante 20 anos. Agora, agora, todo comunicador tem um jargão, tem uma coisa que foi eternizado. Você poderia fazer aquela propaganda lá do peixe, da peixaria que foi eternizado, para a gente poder registrar aqui. Vamos lá? Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, gente. Propaganda da antiga peixaria Tubarão. Vai lá. No encruzo da encerrada ou no centro da cidade, peixaria Tubarão. Higiene, qualidade, peixe fresco e peixe bom. É a maior variedade que você pode conferir. De A a Z, são mais de 70 espécies. Parece que o maia aqui tem a churva raiva, 10, magra, da cuba, calhão, picuda, bronta, bonita, cananha, capuz, carapau. Carapéba, cardíaco, corvila, coco, roca, coco, rosa, cavalo, cavalinha, chate, 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 cação. Dourado, espada, frade, panagai, garoba, coit, caivira, coa, coé, cojão. Chaco, alessá, lula, agosto, limuado, tudo fresquinho e barato na peixaria Tubarão. Perluza, marisco, manjuba, maria mole, mirra, mexilhão, marimangorra, marimbá, olhudo, alquilboi, parometa, maru, peruá, polvo, piraúna, porco, pijereca, maradiga, pescada, pompo, barati, robalo, flororoca, saguiciri, salerma, sardinha, serrinha, brilha, tiravira, tainha, tem tudo na tubarão, coador, vermelho, xarel, xerelete, xime, esqueci, me perdoe. Ah, tem namorada aí? Caramba, cara, parece que o Mãe é aqui. É, 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 de azeio, de azeio, de azeio, valeu, parabéns, prazer com você, senhor. Prazer, todo mundo, um grande abraço para a comunidade Andressa, meus amigos da Antiga, e para todo o pessoal do comércio que sempre me apoiaram e me torceram aqui aonde eu estou. 72 anos, 32 anos de ângula dos reis. Maravilha, valeu, parte abraço.